A gente percebe que existe divergência no meio do protestantismo de forma muito nítida. Então, se você olhar com sinceridade, você consegue ver isso sem nenhum esforço muito grande. Você consegue perceber. Eu sempre digo que o protestantismo é uma reticência. Então, com o início da reforma ali, alguém deu o start e agora ninguém sabe onde isso vai acabar. Só que teve uma fala de um protestante renomado no meio, que trouxe à tona a questão da divisão para nós católicos no meio protestante. Que a unidade está lá e a divergência está aqui por conta dos ramos, dos carismas existentes na Igreja Católica. Eu queria que o senhor contribuísse conosco respondendo essa acusação. Então, foi o reverendo Augusto Zincodemos, que é um homem culto, um homem de reputação ilibada. Eu sempre, quando eu falo de alguém pessoalmente, eu sempre acho importante destacar que eu não estou fazendo nenhum tipo de comentário sobre o caráter da pessoa. Muito bom. Aliás, o que eu sei do reverendo Augusto Zincodemos é que ele é um pastor fiel, um marido fiel, um homem piedoso, nada que pessoalmente contra ele. Mas, eu vou ter divergências teológicas com ele. Perfeito. E aí eu tenho que me sentir à vontade também para pontuar essas divergências teológicas sem ficar com dedos e tal. Por quê? Porque ele publicou, acho que foi semana passada, nas redes sociais dele, dizendo que a verdadeira unidade está no protestantismo. Porque eles se unem em torno dos cinco solas da Reforma. Sola Grácia, Sola Fidei, Solos Cristos. Sola a escritura e Sola e Deu Glória. E no catolicismo existe desunião. Desculpa, não é para rir, mas é para rir. Não era para a gente estar rindo, mas às vezes não dá para resistir. Que no catolicismo tem desunião, porque no catolicismo tem os cistercienses, tem os carmelitas, tem os franciscanos, tem a renovação carismática, tem os teologia da libertação, da vida, tem gente lá na Alemanha querendo aprovar casamento gay, não sei o quê. E o que ele colocou é um mito. É um mito. Aliás, eu fiz um post uma vez no meu Instagram que me deu uma dor de cabeça danada, que era cinco mitos da Reforma Protestante. Amanhã, 31 de outubro, é a Reforma Protestante. Celebra-se a Reforma Protestante. Aí eu coloquei cinco mitos. E um desses mitos era justamente esse. Qual era o mito? Os protestantes só divergem naquilo que é periférico, mas concordam naquilo que é essencial. Mentira. Os protestantes divergem naquilo que é periférico, obviamente, mas divergem naquilo que é essencial também. Então, deixa eu fazer algumas pontuações aqui do que é periférico. Quer dizer, nem sei se isso é tão periférico assim. Eu acho que isso é essencial. Mas, por exemplo, o governo da igreja. Algumas igrejas protestantes vão dizer que a igreja tem que ser governada por bispos. Outros vão dizer que tem que ser governada por presbíteros, que é um colegiado de presbíteros da igreja local. Outros vão dizer que a igreja tem que ser governada pela congregação. É o congregacionalismo, que é tipo uma democracia deliberativa. Ora, qual que está certo? Os três se baseiam na Bíblia. Ordenação de pastoras. Alguns protestantes acham que devemos ordenar pastoras, e não fazê-lo é um machismo injustificável. Outros vão dizer veementemente que a ordenação para o ministério pastoral é somente para os homens, e fazê-lo é desobedecer a Bíblia. E os dois usam a Bíblia. É interessante porque a argumentação de ambos... Estão baseadas na Bíblia. Uns vão dizer que você deve batizar criança, como a gente estava falando aqui agora. Outros vão dizer que não devem batizar criança. E ambos estão baseados na Bíblia. Agora, o ponto que eu quero tocar, respondendo a essa argumentação do reverendo Augustus, é o seguinte, sacramentos. Isso é periférico ou isso é essencial? O Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Ele também disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu não estou nem entrando aqui no detalhe do que significa beber do sangue e comer da carne. Isso aí depois a gente discute se for o caso. Mas a questão é, todo mundo concorda que Jesus está falando do sacramento da Eucaristia. Ou se você quiser chamar de Santa Ceia, chame de Santa Ceia. Mas Jesus conecta a participação na Santa Ceia com a salvação e conecta o batismo com a salvação. Ou seja, sacramentos não é periférico. Além disso, eu vou mais longe, o reverendo Augustus, ele diz, ele diz não, ele pertence a uma tradição reformada, uma tradição protestante de linha reformada, que é a linha calvinista. E Calvino disse que as duas marcas da verdadeira igreja são a correta administração dos sacramentos e a fiel pregação das escrituras. Depois, por causa da prática dele, acrescentaram uma terceira marca, que é o exercício da disciplina eclesiástica. Mas vamos pegar só o primeiro ponto aqui. Porque eu não vou nem falar na fiel exposição das escrituras, porque todo mundo que expõe as escrituras em qualquer igreja acha que está sendo fiel. Mas vamos falar dos sacramentos aqui. A correta administração dos sacramentos. Calvino, primeiro, cria nos sacramentos. Segundo, ele cria na graça sacramental. Ele cria que os sacramentos comunicavam uma graça. Calvino não cria, igual a maioria dos protestantes creem hoje, que o sacramento é só um memorial, é só um símbolo. Não, ele cria que o sacramento comunica uma graça. Ele cria na presença real de Cristo na Eucaristia. Ele não cria na presença substancial, na transsubstanciação. Mas na presença real, ele cria. E ele tem até argumentações muito interessantes a esse respeito. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, São Paulo diz assim, por esta razão, há muitos entre vós que estão doentes e não poucos que dormem. São Paulo está falando que tem gente morrendo porque estão tomando a Eucaristia de forma desonrosa. Então, Calvino pegava essa passagem e falava, não, gente, não pode ser só um memorial. Não pode ser só um símbolo. Se tem gente que está morrendo por tomar a ceia de forma indigna. E Calvino faz uma leitura fantástica, na minha opinião, que é o seguinte, se Paulo diz que tomar a ceia de modo indigno traz condenação, tomar a ceia de modo digno traz bênção. Essa é a argumentação de Calvino. Pois, muito bem. Reverendo Augustus é calvinista, é de linha calvinista. E para Calvino, a verdadeira igreja está onde os sacramentos são administrados corretamente e a palavra é pregada fielmente. Pela própria definição de Calvino, 90% das igrejas evangélicas hoje não são verdadeira igreja. Olha só. Por que? As igrejas evangélicas de hoje rejeitam os sacramentos. Na sua grande maioria. Não estou falando aqui de luterano, Não na origem, né? Não na origem, eu estou falando na massa, porque a massa dos evangélicos mundiais, mas vamos falar aqui dos evangélicos brasileiros, a massa dos evangélicos rejeita os sacramentos. Eles dizem que Jesus não instituiu os sacramentos, que Jesus instituiu ordenanças. Eles discordam, então, com muita clareza daquilo que foi o início do processo antigo. Com muita clareza. De pessoas que eles mesmos citam. Não é nada periférico, né? Então, com muita clareza, eles discordam. Então, isso é muito complicado, essa afirmação do reverendo Augusto, dizer que há uma unidade orgânica no protestantismo, porque não há. Não há, porque quando um diz que os sacramentos são fundamentais, bom, eu já provei biblicamente que os sacramentos são centrais. Quando um diz que os sacramentos são importantes e comunicam graças e a verdadeira igreja está onde os sacramentos são ministrados corretamente, são administrados corretamente. E o outro diz que não existe sacramento, que aquilo são meramente ordenanças, ordenanças simbólicas, ordenanças que vão simplesmente trazer à memória do fiel uma realidade que aconteceu. Por exemplo, o batismo não causa o novo nascimento para os batistas, por exemplo. O novo nascimento acontece quando o sujeito levanta a mão e aceita Jesus. O batismo é simplesmente um símbolo de uma realidade que já aconteceu. a santa ceia não tem presença de Cristo lá coisa nenhuma. A santa ceia é simplesmente um lembrete do que aconteceu na cruz há dois mil anos. Então, pela própria definição de Calvino, 90% dos evangélicos hoje não são verdadeira igreja porque os sacramentos não são administrados corretamente. Além disso, no texto que ele publica, ele até cita assim, os batistas e os presbiterianos eles são como se fossem tribos diferentes. Aí ele até faz uma alusão às doze tribos de Israel. Mentira. Por que que é mentira? Porque um presbiteriano, se ele se torna batista, ele tem que ser batizado de novo. Os batistas não consideram o batismo presbiteriano válido. Não consideram o batismo presbiteriano válido. É muito interessante a gente perceber isso, gente, porque primeiro que eles não consideram o batismo infantil válido e não consideram o batismo por efusão válido, que você derrama água válida. Então se o sujeito foi batizado na igreja presbiteriana quando criança e for para uma igreja batista, ele tem que ser rebatizado. E se ele foi batizado adulto na igreja presbiteriana, mas que não tenha sido por imersão e vai para a igreja batista, ele tem que ser rebatizado. Aí eu falei isso uma vez com um amigo meu que era pastor batista, ele falou assim, ah não, na minha igreja eu não rebatizo. Eu falei, cara, seja honesto. Ele, não, eu reconheço que 99% das igrejas exigem o rebatismo. Eu não vou nem falar o nome desse amigo que ele pode ficar ruim na própria convenção batista dele. Entendeu? Então, essa questão é muito séria. Essa questão é muito séria. Eu sei de pastores, gente, isso aqui é uma piada, eu sei de pastores presbiterianos que foram convidados para pregar numa igreja batista. Imagina a cena, o pastor presbiteriano é convidado para pregar numa igreja batista. Aí ele vai pregar na igreja batista. E nesse dia foi dia de Santa Ceia. E não deixaram o pastor convidado participar da Santa Ceia porque ele não era batizado validamente. Olha só. Olha que loucura, cara. Então, se você diz que o batismo da denominação A ou B não é válido, você está chamando aqueles irmãos de pagãos. Eles nunca foram batizados. Aí você tem duas soluções. Tem duas soluções. Ou veste a camisa e fala é pagão mesmo e esse povo não é batizado mesmo e é bom que eles se tornem da minha denominação se não quiserem ir para o inferno ou a outra solução é o batismo não é tão importante assim, gente. O que importa é crer. Mas isso não é bíblico, isso não é histórico e nem Calvino e Lutero criam nisso, que o batismo não é tão importante assim. E sobre a acusação de que existe desunião na igreja católica na igreja católica tem os ultraconservadores e tem o teologia da libertação na igreja católica tem uns assim e outros assados duas coisas aqui que a gente tem que diferenciar. Primeiro na igreja católica nós estamos debaixo de um papa um bispo de Roma que é o pastor universal da igreja e os católicos latinos são submissos ao papa os católicos orientais por exemplo maronitas são submissos ao papa melquitas são submissos ao papa lá na minha cidade juiz de fora tem uma igreja sírio-melquita o padre dessa igreja não é submisso ao bispo da minha diocese ele é submisso ao patriarca melquita de São Paulo o patriarca melquita de São Paulo é submisso ao eparca melquita lá da Síria e o eparca melquita da Síria é submisso ao papa então nós temos um pastor que é o papa e nós temos uma eucaristia uma eucaristia e isso une os católicos do mundo inteiro aí você vai falar ah mas tem os cistercienses os carmelitas gente eles são carismas são expressões da espiritualidade e isso é inclusive bíblico porque quando você lê o evangelho de João você vê uma espiritualidade lá quando você vê o evangelho de de Mateus você vê quando você vê a carta de São Tiago você vê um tipo de vivência espiritual quando você vê a carta de São Paulo você vê outra então a manifestação da vivência espiritual isso é comum isso é comum isso é saudável isso é a unidade na diversidade que existe dentro da igreja católica por fim existem na igreja católica as pessoas que ensinam a favor sei lá casamento entre pessoas do mesmo sexo que ensinam heresias clara e abertamente e se dizem católicos existem o que a gente vai fazer quanto a isso eles estão errados eles estão errados como sempre existiram ao longo de dois mil anos de igreja ora Lutero era um padre então herege dentro da igreja sempre existiu sempre existirá mas não é oficialmente o ensinamento mas não é oficialmente perfeito não é o ensino oficial ainda que alguém possa dizer o padre da minha igreja não ensina conforme o padre da minha paróquia não ensina conforme o ensinamento o errado é ele o errado é ele eu tenho um amigo que ele tem uma frase que eu acho muito interessante quando um um católico prega divisão ele está indo contra a fé católica quando um protestante prega divisão ele está indo a favor da fé protestante ele está indo para a fé ele está indo